Abertura 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 do Estado do Amazonas com o Sistema Interligado Nacional. Desde julho de 2013, fisicamente, a linha de transmissão do Curuí-Macapá, Manaus, já está em operação. Só que havia outras obras necessárias para a conclusão da interligação. No dia 1º, dia 6 de maio, o ANEL declarou o Estado do Amazonas interligado ao Sistema Elétrico Nacional. E o que ocorreu foi o seguinte, nós, no entendimento do Amazonas, nós entendemos que o sistema não estava plenamente interligado. O que quer dizer plenamente interligado? A linha de transmissão do Curuí-Macapá, Manaus, ela tem uma capacidade de transmissão de 3.600 megawatts. Hoje, o intercâmbio hoje que está ocorrendo é na faixa de 350 megawatts. Isso quer dizer o quê? Nós estamos utilizando apenas 10% da linha de transmissão. Nós temos um outro problema, que é lá na subestação de Mauá, que não permite que a gente interligue todo o sistema de Manaus como um único sistema. Então, nós temos dois sistemas. Esse problema está sendo resolvido e deverá estar concluído em agosto de 2016. Também, a UTEMA, o A3 também, que teve um atraso nas obras, que está previsto o início de operação para agosto de 2016. Então, com esses três problemas, nós apresentamos na ANEL e tentamos fazer com que a ANEL entendesse que não estava adequado o sistema para receber a bandeira ou receber essa designação de interligação plena. Então, por isso, houve essa defasagem de três meses. Agora, a ANEL determinou que nós tenhamos que estar cobrando as tarifas por estarmos interligados. Então, a partir de 1º de agosto, passamos a cobrar as bandeiras tarifárias. Na capital, em quantos municípios mais? Na capital, hoje, o que é o que ocorre? O Estado tem 62 municípios plenamente interligados. Interligados estão Manaus, Iranduba, Maracapuru, Figueiredo e Rio Pre da Eva. Os demais 57 municípios não estão interligados. Então, nós fomos até a ANEL e apresentamos isso para a ANEL. Nós não achávamos justo que 57 municípios não interligados ainda pagassem a bandeira. Mas, como a tarifa é para toda a área de concessão, o ANEL diz o seguinte, é para toda a área de concessão, então tem que ser aplicada a bandeira tarifária nos 57 municípios ainda não interligados. Muito bem, você que está ligado com a gente em mais uma edição do Agora, o programa da comunidade, nós estamos conversando com o Antônio Carlos Paiva, presidente da Eletrobras Amazonas Energia. E eu vou perguntar dele, aliás, você que está aí do outro lado também pode ligar, participar, tirando suas dúvidas, eu vou perguntar agora como é que funciona esse sistema de bandeira tarifária. Muita gente ainda não entende, mas como é isso? Vem uma bandeirinha na minha conta de energia, como é que vem essa bandeirinha? Como é que eu vou saber que vou pagar um pouco mais? Como é que funciona? Exatamente. O que vai acontecer? Na fatura de energia elétrica vai vir o consumo discriminado. E para cada ANEL declarou que no mês de agosto a bandeira é a bandeira vermelha. Com isso quer dizer o quê? A cada 100 quilowatts consumido vai haver um acréscimo de 5,5 reais. Então vai vir na conta da fatura uma tarifa, se for 100 quilowatts hora, embaixo vem bandeira tarifária 5,5. Se vier 200 quilowatts hora de consumo vai vir 11 reais. Quer dizer, proporcionalmente ao consumo de cada consumidor. Entendi. Eu estou com uma continha desse modelo novo aqui. Tenta mostrar aqui para mim, Rúdi, por gentileza. Essa aqui é uma conta já no modelo novo. Uma conta aqui do telespectador querido que está devendo 390 reais e que vai pagar porque só vence no dia 14. O telespectador fez questão de mostrar aqui para a gente. Rúdi, faz um tiltzinho aí. Vai passando nessa conta aí de cima para baixo, que é para a gente entender perfeitamente a estrutura da conta. Para o presidente aqui da Eletrobras dizer onde é que vem discriminado e vem uma bandeirinha especificamente na conta? Não, vem discriminado. A bandeira vem na descrição. Na última descrição da conta. Da conta. Onde tem o consumo, na parte inferior dela vai aparecer a bandeira tarifária e o valor que está sendo cobrado em função do consumo. Por exemplo, no caso aí o consumidor está com consumo de... 825 quilowatts. 825 quilowatts. Então, proporcionalmente aos 825, vai pagar 5,5 reais a cada 100 quilowatts hora consumido. Então, olha só, para você entender... Então, a princípio, ele deve pagar alguma coisa em torno de 33 reais, 34 reais. Mais impostos, né? É, mais os impostos. Agora, olha só, a bandeira tarifária, a descrição da bandeira tarifária vem aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó, Rúdi, mostra aqui para o telespectador onde está escrito descrição da conta. Descrição da conta aqui, ó. Vem aqui onde eu estou batendo esse dedo aqui. Onde está escrito descrição da conta é onde vem escrito bandeira tarifária. E aí vem essa bandeira tarifária no valor de 5,50 reais para cada 100 quilowatts consumidos. Agora, eu queria entender, presidente, como é que vai funcionar a cobrança do retroativo? Como é que foi essa decisão? Ela é legal? Decisão legal. Então, sim, a resolução... Existe uma resolução da ANEL, a resolução 414, que ela normatiza e regulamenta toda a questão comercial com relação aos consumidores. Em seu artigo 113, ela diz o seguinte, que as tarifas podem ser cobradas do consumidor até com 3 meses de retroatividade. Então, em função desse artigo, nós temos que cobrar a partir de 1º de agosto. Então, no dia, a partir de agosto agora, estará sendo cobrada a bandeira tarifária referente ao consumo do mês de agosto e meia tarifa referente ao consumo do mês de maio. Então, se no mês de agosto ele consumiu 800 quilowatts hora, a tarifa é referente a esse ano. Mas no mês de maio ele consumiu 500 quilowatts hora, vai ter uma tarifa referente a esse mês, ele vai pagar meia, a metade da tarifa referente ao mês de maio. 2,75. É, seria 2,75 aproximadamente por cada quilowatts, tá? No mês de setembro, pagaria a metade da bandeira de maio e assim sucessivamente até o mês de janeiro. Interessante. Olha, vou mostrar de novo aqui a conta. O pessoal está ligando aqui pedindo para eu mostrar. Mais uma vez, olha. Vou mostrar aqui, Rudi. Aqui em cima, olha, pertinho do vencimento aqui no cabeçalho, você percebe que está o consumo. 825 quilowatts hora. Agora, esse consumo é multiplicado pelo valor da tarifa e aí é que a gente tem o valor da conta mais, é claro, o ICMS, que incide sobre ele próprio e sobre o valor do consumo de energia elétrica. O que vai acontecer para esse consumidor aqui? Esse consumidor aqui vai pagar na bandeira tarifária vermelha, vai vir escrito bem aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo, vai vir escrito aqui, bandeira tarifária, R$ 5,50. E esses R$ 5,50 vão incidir para cada 100 quilowatts hora consumidos. É interessante fazer essa relação. Além desse valor, você ainda vai pagar o imposto, que está aqui embaixo, ó. Mostra aqui para mim as alíquotas. Aqui embaixo, olha, Rudi. As alíquotas que vão ser cobradas, né? A alíquota do ICMS. Desse lado aqui, ó, R$ 264,67 é a discriminação e aqui é o imposto, R$ 88,22. A gente soma isso e aplica mais 25% que o ICMS incide sobre ele próprio. Então é por isso que o nosso consumidor aqui vai pagar R$ 380,28. É importante fazer essa relação para que você não tenha depois... Aliás, isso é interessante o senhor falar, porque certamente o atendimento da Eletrobras, Amazonas Energia, vai ter que estar preparado para essa demanda maior. Porque muita gente não vai conseguir entender essa cobrança. Exatamente. Quer dizer, nós nos preparamos para que o nosso call center possa estar dando as informações solicitadas, bem como as nossas lojas de atendimento, né? Só queria fazer uma complementação com relação ao custo da energia no Amazonas. O pessoal diz que a energia no Amazonas é muito cara. Ontem a NEO divulgou um relatório onde ela apresenta que a energia do Amazonas é a terceira mais barata do Brasil, né? A primeira mais barata do Brasil é da Boa Vista Energia, a segunda é da Serra, opa, e a terceira é do Amazonas, né? Dentre 63 empresas. O problema aqui no Amazonas é o autoconsumo, né? Então, o consumo é muito elevado. Não é o preço da tarifa que é cara, é o consumo que é elevado. Então, como essa bandeira sinaliza um valor de consumo, quer dizer, um valor de tarifa mais alto, o que a gente recomenda é que o consumidor, a partir de agora, busque fazer uma redução no seu consumo, né? Não usando chuveiro elétrico, trocando as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de eletrônios ou lâmpadas de LED, de forma que diminua isso, né? Interessante. Isso é importante. É, eu acho que as medidas de disciplina do consumo são importantíssimas. E a gente percebe que a gente entrou aqui num período chave. Eu vou usar aqui o histórico de consumo aqui do nosso personagem que enviou a conta de energia elétrica, o seu Ivanildo de Oliveira do Nascimento. E a gente percebe aqui que de junho de 2015 até, aliás, aqui, de setembro de 2014 a junho de 2015, a gente tem variações em torno dos 100 kWh. Olha só, mostra aqui pra mim, Rudy, bem aqui, olha, onde está o histórico de consumo. O histórico de consumo dele. Ó, aqui, ó. Esse cantinho aqui você encontra também na sua conta de energia, esse histórico de consumo. E esse consumidor aqui, ele conseguiu, por exemplo, no mês de outubro do ano passado, 587 kWh. E em fevereiro, em fevereiro de 2015, quando ele estava de férias, 186. Ou seja, ele vai conseguir também medidas de economia de energia elétrica. Eu acho que isso é importante principalmente agora, nesse período em que toda a economia é bem-vinda, Marcelo Asmar. Pois é, Amaral, a gente viu aí toda essa situação, né, e está discutindo aí como é que se faz para fazer essas economias. E aí a gente esbarra nessa situação, é preciso ter outra consciência, é preciso ter outra discussão, e é preciso principalmente estar aí ligado em todos esses meios, essas formas que se tem de economizar. A gente viu aí o presidente da Eletrobras mencionando aí que o problema nosso é que a gente consome muita energia. energia, mas como economizar? Essa é a pergunta que a essa altura da entrevista está aí em todos os lares, e principalmente aqui na minha cachola também, martelando, porque eu sou dona de casa e também consumo muita energia em casa. Então a gente vai falar com o Fred Rocha, que está com um especialista aí, e que vai ensinar para a gente como economizar. Ele está com o Jurimar Ipiranga, e ele já deu mais ou menos uma palhinha que vai falar aí sobre a questão do ferro de passar roupa, vai falar também sobre máquina de lavar, tudo isso que são ali eletrodomésticos e coisas que a gente usa em casa, e precisa saber como é que faz para economizar. Como é que é, Fred, que a gente vai diminuir esse consumo todos os meses? Exatamente, Márcia. Muito bom dia mais uma vez a você e a todos que acompanham o programa agora. Em um cenário que nós estamos já percebendo em que a energia elétrica vai ficar mais cara, qualquer dica é muito importante para você conseguir aí diminuir a sua conta no final do mês. Por isso, nós vamos conversar agora com o Jurimar Ipiranga, que é engenheiro de eficiência de energia elétrica. Jurimar, os telespectadores do programa agora enviaram pelo menos aí 10 perguntas no que diz respeito a como nós podemos fazer para diminuir o consumo de energia. O primeiro questionamento é, ferro de passar roupa, é mais vantajoso você passar uma vez na semana todas as roupas ou a cada vez que você precise no dia você passa ali 5 minutinhos e assim vai indo? Qual é o mais indicado para consumir menos? Bom, Fred, realmente essa questão do ferro de passar é tudo uma questão de cultura, né? Mas eficiência energética, passar roupa é o seguinte, se você tem que juntar toda a roupa para passar de uma vez só, essa é a recomendação. Mas por quê? Porque observe o seguinte, se eu ligar o ferro para passar uma camisa, quando a gente liga o ferro, a gente não passa imediatamente a roupa, porque tem que esquentar a liga metálica, né? Com a resistência da energia elétrica. Então esse tempo que demora, que leva para esquentar, está consumindo energia e que você não está usando imediatamente. Então depois que o ferro aquece bastante, você começa a passar a roupa. Aí você desliga o ferro, aí demora mais uma hora, vai passar uma camisa. Você liga de novo o ferro, você não vai passar o ferro de novo, de novo, vai usar o ferro para passar a roupa imediatamente, né? Então você vai ter que esperar. Então todo esse tempo, esse período que o ferro liga até esquentar, você está consumindo energia, você vai pagar, mas não está usando para passar a roupa. Então várias vezes que você ligar o ferro, você vai estar consumindo energia sem utilizar no ferro. Então junta toda a roupa, liga o ferro, ele está super aquecido, você vai passando a roupa. Você pode até desligar o ferro porque a liga metálica está quente e você vai. Você está passando a ferro, você está sentindo que o ferro está perdendo a temperatura. E você liga de novo o ferro. Você não vai começar do zero, de novo, o ciclo que vai ligar, ligar, ligar. O ferro continua aquecendo. Então a dica é, junta tudo na semana, o rol da roupa, né? E passa de uma vez só, aproveitando todas as temperaturas do ferro. Roupas pesadas, roupas leves. Dica preciosa aí para você, dona de casa, que precisa passar ferro aí, semanalmente ou todos os dias. Olha só, a dica agora é que você passe só uma vez na semana todo o aglomerado de roupa que tem aí. Agora, Márcia, você tem uma pergunta aí do estúdio? Pode fazer. Tenho sim, Fred. Eu quero saber como é que fica nesse período de calor, que o calor está enorme, esses são os meses mais quentes do ano. Como é que a gente faz para economizar com relação ao uso do ar-condicionado? A gente pode fazer esse revezamento do ar-condicionado com o ventilador? Como é que a gente faz para fazer essa economia? Ok. Em relação ao ar-condicionado, a gente está agora no verão, muita gente utiliza o ar-condicionado durante o dia e o ventilador à noite. O ar-condicionado, ele gasta tanto mais assim mesmo do que o ventilador? Fred, tudo é uma questão de hábito e de saber usar o equipamento na sua eficiência, né? Então, o equipamento eficiente, eficaz, ele tem que estar na etiqueta, quando você compra, classe A, que é mais eficiente. A temperatura que você vai usar, ela tem a ver com, não com o frio, e sim com a sensação térmica, tá? Se você botar o ar-condicionado para ficar em 17 graus, 16 graus, você está dizendo para ele usar toda a potência dele para refrigerar, né? Então, tudo é uma questão. Se você estiver no ambiente fechado, mantenha as portas fechadas, as janelas fechadas, né? A temperatura ideal, apesar dos dias de calores, no local fechado, você pode ficar em 22 graus, 23 graus, entendeu? Depende de você deixar o ambiente fechado para que o ar frio, ele não saia. Evitar ficar abrindo as portas, né? Para que o ar frio também não saia, né? A questão de gastar mais é assim, é o seu conforto, é a sua cultura, né? Você que vai determinar se você... Você pode abrir as janelas para arejar a casa, se a casa é ventilada, né? Então, tem todas essas variáveis que você pode juntar nesse procedimento de usar o ar-condicionado. Agora, em relação ao ar-condicionado, eu também conversava agora há pouco com o Dr. Jurimar, ele explicava sobre a questão do edredom. Então, muita gente utiliza o edredom e o edredom precisa do quê? Que você diminua ainda mais a temperatura do ar-condicionado para que você sinta aí uma sensação térmica melhor. E abrir mão do edredom, utilizar um lençol com 23 graus é o ideal, né? Com certeza, é melhoria da qualidade de vida, porque você, olha, quando você coloca, você usa o edredom, você põe um ar-condicionado de 17 graus, você está usando a potência dele máxima, botando ele para trabalhar ao máximo, gastando energia total dele, plena dele, né? Quando você sai do edredom e põe um lençol fino, você não vai usar 17 graus, você passa para 22, 23 graus. E aí você diminui a potência do equipamento, o consumo dele vai ser bem eficiente, tá? E você vai gastar menos energia, né? E não vai usar, porque o ar-condicionado, ele resseca o ambiente. Isso é qualidade de vida também. O ventilador, ele gasta muito, como é que é? Em relação ao ar-condicionado, ele gasta bem menos ou gasta um pouco menos? Dá para precisar isso? Fred, a questão do ventilador é o seguinte, tudo tem a ver, tudo tem que ser visto na hora de comprar o aparelho. Você tem que ver a etiqueta, né, que vem do Inmetro e do Procel, dizendo lá se ele é mais eficiente ou menos eficiente. Então, na hora de comprar também, é muito importante você escolher classe A, que é um equipamento eficiente. Agora, nessa classe A, ele vai dizer lá quanto ele consome, quilowatt hora por mês, ele diz lá quanto vai. Agora, você usar o equipamento de forma inadequada, você não limpar o equipamento, entendeu? Isso tudo vai juntar nesse consumo. Mas o ventilador, ele consome razoavelmente menos do que um ar-condicionado. Agora, em relação à geladeira, por exemplo, que é um etrodoméstico indispensável, existe uma possibilidade de o consumo ser menor, ainda que ela precise ficar ligada o dia inteiro para manter os alimentos? Ah, com certeza. A geladeira, ela tem uma operação muito interessante. Primeira coisa, abrir e fechar a geladeira significa que o ar quente vai entrar e o termostato vai ligar, disparar e acionar o compressor. O compressor vai ligar e ele está consumindo energia. Então, esse consumo de abrir a porta e fechar, abrir e fechar, isso faz com que a geladeira consuma muito mais energia. E uma outra coisa que é fundamental, importante, não fazer, é guardar alimentos quentes na geladeira, para esfriá-lo na geladeira. Uma panela quente, você coloca na geladeira e fecha. Com certeza, Fred, a geladeira vai resfriar. Mas ela vai levar de três a quatro horas, assim, com o compressor ligado direto. E quando o compressor liga, fiquem certos do que a energia está sendo consumida e está sendo um gasto de energia a mais. Melhor resfriar fora, depois colocar na geladeira. Abrir e fechar não é interessante, né? E tem mais, tem uma limpezazinha na borracha da geladeira, da porta, que é importante limpar, porque tem um imã. Então, se aquele imã não está vedando, o ar quente, de novo, está entrando na geladeira. E tudo dispara, termostato, a temperatura e o compressor. Então, esses são os cuidados. Uma dica preciosa aí, para você que está acompanhando o programa agora, do ferro de passar roupa, da geladeira. E é bom que você já vá praticando isso aí na sua casa, para diminuir as contas. Olha só, Márcio, eu vou voltar com você aí no estúdio, e daqui a pouco eu retorno mais uma vez para falar sobre umas dicas finais. Tem uma dica aqui daquela lâmpada que está queimada. De repente, você liga ali o interruptor, mas a lâmpada, por estar queimada, não está acesa, está consumindo ou não está consumindo? Nós vamos saber daqui a pouco. Eu volto com você, Márcio. Obrigada, Fred. Eu acho que essa informação aí do ferro de passar roupa, pelo menos para mim, foi imprescindível. Porque, Amaral, você sabe que eu tenho uma diarista que é a NET. NET, minha querida, que reclama comigo. Eu digo, olha, a senhora só me chama dia de sábado, fica um monte de roupa acumulada, NET. Depois dessa informação, agora é que tudo vai mesmo durante a semana, minha filha. Tu só vai uma vez na semana, vai passar logo tudo numa tacada só, né, Amaral? Não por menos o seu Antônio Carlos Paiva, aqui, presidente da Eletrobras Amazonas Energia, já sabia de tudo isso. Ele ia cantando aqui, o especialista ia falando lá do outro lado. Presidente, eu tenho uma dúvida ainda no que diz respeito a quem faz parte de uma tarifa social de energia elétrica. Essas pessoas serão debitadas nessa bandeira tarifária? Serão. Todos serão debitados, mas terão aquela redução inerente à tarifa social, né? Tá certo? Inclusive, eu gostaria até de complementar agora, a partir da semana que vem, a gente vai estar começando uma campanha de tarifa social no bairro Viver Melhor. Porque nós identificamos no bairro que existem lá 11.700 consumidores aproximadamente, desses, 10.800 possui o NIS, que é o número social, né, da identificação social, e que desses 10.700, aproximadamente apenas 7.000 usufruem da tarifa social. Então, nós temos ali no Viver Melhor, uma população aproximadamente de 3.700 pessoas que têm direito à tarifa social e não são beneficiadas por ela. Então, a nossa equipe da Amazonas vai estar semana que vem, a próxima semana, lá no projeto Viver Melhor, tá certo? Durante toda a semana, para poder fazer esse cadastramento, para que as pessoas possam ter esse benefício. Eu gostaria que o senhor explicasse, inclusive, para essas pessoas, como é que funciona o benefício da tarifa social. A tarifa social é uma tarifa que tem um percentual de redução no preço da tarifa normal, né? Tá certo? Então, ela tem um fator redutor. Então, se a tarifa hoje é 300, ela vai pagar um percentual em torno de 60% desse valor, né? É uma tarifa bem menor do que o consumidor normal paga, né? Aplicável a famílias que já têm o número de inscrição social. A tarifa social, exatamente, né? Todas as famílias que possuem o NIS têm direito à tarifa social. Interessante. Eu gostaria de falar também sobre ligação clandestina. Eu acho que isso aí é um problema sério, crônico e responsável por parte desse aumento do consumo aqui no estado do Amazonas. Eu, olhando aqui o histórico do nosso personagem, percebi aqui que, em fevereiro de 2015, ele teve um consumo de 186 kWh. Ora, e aí fiquei me perguntando, será que ele estava de férias mesmo ou mandou instalar um leão lá na casa dele de maneira irregular? Como é que funciona o combate a essa questão das ligações clandestinas? Exatamente. O nosso sistema, nós temos um sistema comercial chamado Jury, né? Que ele acompanha o consumo dos consumidores e tem um histórico, né? Quando se observa que existe um consumo elevado durante vários meses e depois você tem um, dois meses com consumo muito aquém da média dele, normalmente a gente vai lá e faz uma inspeção para verificar se não tem uma fraude. O grande problema que a gente explica sempre é que aquele fraudador, ele está prejudicando os consumidores regulares, né? Por quê? Quem está fazendo a fraude, ele está ligado a um transformador. Então, nós não temos essa medida, o quanto está sendo consumido por aquela residência que está fraudando. Então, isso leva muitas vezes a queima de um transformador. Muitas vezes o pessoal reclama, olha, queimou o meu transformador na minha rua. Aí a gente vai verificar o que é. Os consumidores, quer dizer, que estão ligados irregularmente, geram uma sobrecarga no transformador e geram uma queima, né? Quer dizer, o consumidor que fralda o sistema, ele está, na verdade, prejudicando o consumidor que se mantém irregular. Caso também ele tenha ali alguma surpresa desagradável, a tarifa, a conta chegou num valor mais elevado, diferente daquele que ele está acostumado a pagar, ele também pode acionar a Eletrobras, Amazonas e Energia para fazer ali uma inspeção. Com certeza. Desde que ele entenda que possa estar havendo uma irregularidade no medidor dele, ele pode fazer a solicitação e nós mandamos uma equipe fazer a verificação do medidor dele. Muito bem. Nós estamos conversando com o Antônio Carlos Paiva, presidente da Eletrobras, Amazonas e Energia, recebendo ele aqui no programa para falar sobre bandeira tarifária. Você tem alguma pergunta ainda, Márcia? Não, Márcia, eu quero perguntar para o Fred agora, porque eu quero saber se o presidente... Então vamos fazer o seguinte, eu vou liberar o presidente, tem outros compromissos aqui. Sim. E aí depois a gente conversa com o Fred. Espera aí, que o Ivan Nascimento, nosso personagem, estava querendo fazer uma pergunta. Diz aí, Ivan, sobre a bandeira, era o Fred mesmo, porque o presidente está aqui para explicar essa situação toda da conta de energia e depois que ele disse da situação das bandeiras, falou das taxas que a gente vai ter que pagar retroativamente aí, aí a minha cabeça está pegando fogo aqui, né? E aí eu quero voltar com o Fred, que está lá com o especialista, e eu quero fazer uma pergunta, né? Essa pergunta que eu quero fazer para o Fred, eu acho que vai ser primordial aí para as donas de casa dessa vida moderna, viu, Amaral? Interessante. Deixa eu agradecer ao seu Antônio Carlos Paiva, presidente da Eletrobras, Amazonas e Energia. Obrigado por ter disposto o seu tempo para tirar as dúvidas dos consumidores no que diz respeito à bandeira tarifária. Amaral, eu que agradeço a oportunidade que o SBT está me dando aqui para mim poder vir esclarecer, tirar essas dúvidas e me coloco à disposição para qualquer momento que a gente, que haja necessidade de um retorno aqui, um esclarecimento, que a gente retorne aqui com você, tá certo? E me coloco à disposição na empresa também para que possamos atender o consumidor da forma como ele merece. Muito bem, obrigado pela participação, tenha um bom dia. Obrigado, obrigado. Agora sim, Marcelo Asmar, vamos lá com o Fred. Joga para mim, porque eu quero saber o seguinte, a minha avó, quando ela fazia ali o chazinho dela, ela ligava a panelinha dela lá no fogo, colocava a panela dela com água lá no fogo, e hoje em dia, com essa vida moderna, com esse monte de coisa, eu quero saber o seguinte do Fred, que está lá com o especialista do Jurimar Ipiranga, como é que fica hoje essas panelas elétricas, essas chaleiras, o uso do micro-ondas, e se toda essa modernidade de hoje em dia vai, os grillos, as churrasqueiras, e se toda essa modernidade que tudo precisa usar a energia elétrica, encarece a conta, encarece, aumenta esse consumo ou não, e se é substancial esse aumento desse consumo. Fred? Ok, Marcelo Asmar, olha só, vou fazer aqui uma pergunta para o especialista, no sentido do seguinte, aquela fritadeira elétrica, por exemplo, né, muita gente compra a fritadeira e aí frita, a batata frita ali, em vez de utilizar o óleo ali no fogão, qual é mais, o mais vantajoso é o manual, mas a fritadeira, ela gasta tanto assim, ao ponto de ser mais vantajoso fazer manualmente esse procedimento? Fred, é uma questão de tomada de decisão, assim, você fritar manualmente na frigideira, no óleo, usar o gás, o fogo, é uma forma. Agora, há um conforto de você passar para um equipamento elétrico, né, você não vai ter o cheiro, não vai ter o gasto do óleo, né, tem algumas variáveis ambientais aí também no contexto, né, o óleo, o gás também, né, e o cheiro, o odor que vai ficar na casa, vai ficar toda aquela coisa, né, cheiro de batata frita. A questão de usar o equipamento elétrico não é a forma como está usando, e sim a quantidade de vezes que você pode usá-lo. Ele vai consumir energia, né, você vai ter a sua batata frita com qualidade, sem muito óleo, né, há tempo ali, enfim, é uma questão de opinião e de gosto, né, você fritar pelo método convencional e você tem o equipamento. É claro que o elétrico, ele vai consumir. E eu volto a dizer assim, a dica é comprar equipamentos olhando na etiqueta de eficiência, classe A. Equipamentos que tem a etiqueta classe A, né, bem verdinha, ela é mais eficiente. Então, é aí que você determina que você está consumindo energia na sua casa de forma eficiente. A questão de fritar, manual, ou você usar um micro-ondas, uma assadeira, uma cafeteira, é qualidade de vida, né, é custo-benefício. Agora, nós falávamos no bloco anterior sobre aquela questão das lâmpadas que estão queimadas, né, e aí tem muita gente que liga ali no interruptor, mesmo com a lâmpada queimada, lógico, a lâmpada não acende, só que a energia continua consumindo mesmo nesses casos, né? É, continua, porque o equipamento queimado, ele está lá, ele está queimando. O equipamento que faz com que a luz ainda apareça, né, a claridade, mas ele está consumindo ali, porque ele está... e o mais... e o importante, Fred, é ter o cuidado, porque equipamento queimado e estando ligado, ele pode vir a piorar a situação, entrar num curto, pegar fogo, parte elétrica da casa todinha, né? Isso é muito importante. Equipamento queimou, tira ele do local, tira do bocal, tira da tomada, porque é perigoso. Por fim, só a questão das lâmpadas fluorescentes para as lâmpadas LED. Tem aí essa troca que a população faz para tentar aí diminuir o consumo. Existe mesmo esse consumo da troca da fluorescente pela LED? Com certeza, as lâmpadas, a iluminação, ela representa em torno de 20 a 25% do consumo da nossa residência. Então, é só um exemplo básico. Uma lâmpada que consome, por exemplo, a lâmpada fluorescente compacta, aquela pequenininha, né, já vem com o reator, ela é fluorescente, né? Ela consome em média de 15 watts. A lâmpada LED que tem no mercado, ela tem de 7 watts. Veja que é abaixo da metade, né? Então, isso é importante você ver. Aquelas calhas com lâmpadas tubulares, que consome em média 40, 40, 80, mais o reator... ...e quanto a troca da fluorescente pelo LED? Olha só, de 84 watts para 7 watts, olha a economia. Isso você vai sentir instantaneamente na sua conta de energia. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Olha só, você aí hoje acompanhou dicas preciosas aí para você economizar mais e pagar uma conta mais barata no final do mês. Márcio, eu volto com você. Obrigada, Fred. Está dado o recado, está vendo aí que a lâmpada de LED, apesar de ser um investimento um pouquinho mais caro, mas é um investimento que a longo prazo vai trazer muito mais economia para a sua conta de energia. Dado o recado hoje, falamos sobre economizar, explicamos aí como é que vai funcionar ali todas as cobranças dessas tarifas e tudo. Espero que a gente tenha atendido aí aos seus questionamentos. Esse é o programa da comunidade, sempre esclarecendo dúvidas, tanto da comunidade quanto dos apresentadores, né, Mara Augusto? Então, você que está aí do outro lado, fica aí ligado. Ficou esperto, esse foi o Fred falando com especialistas sobre como economizar a luz. Você que está aí do outro lado, fique ligado, porque hoje ainda tem sorteio das semanas premiadas, hein? A gente vai para um rápido intervalo. Já, já a gente está de volta. A gente vai para um rápido intervalo.